Tô lá com a boca do que é a diversão Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô Eu tô chegando, eu tô chegando Ele pensou que seria a mesma coisa Eu tenho fama, eu tenho acesso, eu tenho poder Mas quem eu tenho a presença de dar, meu irmão, é pobre É duro, é miserável E gosta que você não vai buscar a presença que você deixou Ele achava que por ele ter poder e por ter forma Ele ia vencer o povo de Deus A Bíblia diz que ele afruta tanto o povo de Deus